Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto vestibular da UERJ, quase que não sai, 2012, primeiro exame de qualificação, questão 35 e questão 36, que são questões geminadas que dizem o seguinte, utilize as informações a seguir para as questões de número 35 e 36. Na sala iluminada por um circuito de lâmpadas incandescentes em paralelo e considera os dados abaixo. A corrente elétrica eficaz, limite do fusível, que protege esse circuito é de 10A, normalmente essa ligação é feita em paralelo, residencial, a tensão é de 120V e sob essa tensão a lâmpada consome 60W. Ali quer saber o número de lâmpadas, que tem que ser mantidas acesas, o máximo, e a corrente equivalente, se forem ligadas oito lâmpadas. Bem, para morrer essa questão, a gente pode pensar o seguinte, a potência da lâmpada vai ser a diferença de potencial multiplicado pela intensidade de corrente, e a potência da lâmpada é de 60W. como ela está em uma diferença de potencial? Qualquer uma delas aí, deixa eu marcar em verde, por exemplo, essa daqui, por acaso eu liguei uma, duas, três, quatro, cinco lâmpadas aí, mas não sei quantas ligações a gente tem. Então, cada uma delas está sob uma tensão de 120V. Qual vai ser a intensidade de corrente que passa nesse trecho aí, marcado em verde? Então, vai ser 60 dividido por 120, que é igual a meio, meio ampere. Legal? Então, a gente sabe que é meio ampere para em cada um ramo, né? Pela lei dos nós, vai entrar uma corrente I, vai se dividir em N vezes I, né? Então, ó, I vai se dividir em N vezes multiplicado pela, eu vou chamar de I linha, tá? E essa I linha aqui é que é de 5 ampere. Então, fica. A intensidade que você pode trabalhar é de 10 ampere, né? Que está saindo lá do teu gerador. Vai ser igual a N vezes meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por dois. Então, N vai ser igual a 20 lâmpadas. Legal? Então, na 35, marca a letra C de cachorro louco. E na A, ele está perguntando qual vai ser a resistência equivalente com 8 lâmpadas. Então, vamos ver qual é a resistência de uma lâmpada ali marcada em verde, né? Então, a resistência, eu posso tirar pela DDP, é a intensidade de corrente vezes a resistência. Eu estou com uma DDP de 120 volts. A intensidade de corrente que a gente vai estar trabalhando aí é de meio ampere para cada uma delas aí, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que essa corrente aqui, que eu estou dando de 10 ampere, ela não precisa ser 10 ampere. Pode ser no máximo de 10 ampere. Legal? Então, com 8 lâmpadas, essa corrente vai ser menor. Eu estou pensando na potência nominal da lâmpada, né? Que ela tem já uma resistência determinada. E quanto é que vai ser essa resistência? Mesma coisa, ó, 120 dividido por meio é a mesma coisa que 120 multiplicado por 2. Então, a resistência da lâmpada nominal é de 240 ohms. Como são 8 crianças ligadas em paralelo aí, a resistência equivalente vai ser igual a... 1 sobre R1 sobre R2, tá? Todo mundo igualzinho a isso, 8 vezes. Legal? Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 8 dividido por Rzinho. Legal? Então, quanto é que vai ser a sua resistência? Vai ser os 240 dividido por 8. Então, cada uma delas aí vai ter 30 ohms. Vai lá, marca a letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Bonitinha, simplesinha, questão geminada, né? Então, pra acertar uma tem que acertar a outra, precisa de bastante atenção. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos pra te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço. E no mais, aquele enorme abraço.